Uh, eu sei tão bem andar Mais um verão, dias quentes Cantar, namorar, sair ver gente Diversão todo dia Tem sempre o que fazer e curtir Nessa ilha, lindas praias Lindas gatas, e da moçada Capixaba, o sol Praticamente o ano inteiro Dias lindos de janeiro a janeiro Eu sou da ilha Cidade sol Eu sou da ilha Cidade sol Que irradia Eu sou da ilha Cidade sol Eu sou da ilha Cidade sol Que irradia Vem viajar, na curva, no mar Na batucada, no beat, na batida Eu nasci aqui Eu sei onde ir Nasci aqui Sei muito bem Sei me divertir Boto fé nessa cidade É tanta música, tudo em movimento Toda liberdade Essa ilha do mel Essa ilha do mel Essa ilha do mel é uma delícia de morar É o meu porto seguro Em nenhum outro lugar no mundo Eu sei tão bem andar Eu sei tão bem andar Eu sou da ilha Cidade sol Eu sou da ilha Cidade sol Que irradia Eu sou da ilha Cidade sol Eu sou da ilha Cidade sol Que irradia Vitória Eu sou da ilha Eu sou da ilha Cidade sol Eu sou da ilha Cidade sol Que irradia Eu sou da ilha Cidade sol Eu sou da ilha Cidade sol Que irradia Eu sou da ilha Cidade sol Eu sou da ilha Cidade sol Que irradia Eu sou da ilha Cidade sol Eu sou da ira, cidade só o que irradia